MÚSICA 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 Não é duvão. Gente, foi lamentado. Gente, a metade. Tautinho de meia. Bota ali mistério, como é mistério? Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Estão vendo? É porque é verdinho. A gente fala com a progressão. A progressão. Eu estava lamentado. E agora chegou o ápice, né? A gente viu que agora está tudo escuro. Está tudo escuro. Está tudo escuro. A gente estava aqui, o sol estava... Agora a gente pode abcê-lo. Obrigado. 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 Bota o negócio na cara. Bota o negócio da eclipse na cara aí. Bota aí. Eu vou gravar um story.